Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo! Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vainglory. Escrito Vainglorioso dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos. Para você que quer participar desse quadro aqui no canal, é simples, basta seguir as redes sociais do canal que estão na descrição. É lá que eu aviso quando for rolar batalhas de inscritos. Chega de enrolação e vamos direto para o modo draft. E já estamos no modo draft e vamos ver quais serão as composições das equipes. Até o momento eles não selecionaram nenhum herói ali para ser banido. Apenas parece que vai vir aí um Taka. Será que é ele o banido? E tá aí, o Taka não estará nesse jogo. O Taka foi um dos heróis banidos. Vamos aguardar para ver qual será a escolha de banimento da equipe vermelha. E tá aí, a equipe vermelha escolheu o Ren como herói a ser banido. Agora vamos dar uma guardada e ver quais serão as composições das equipes. Dificilmente vejo um Ren tomando banho, mas tá aí. Bom, a equipe azul começou ali escolhendo uma Jolie. Não sabemos se ela vai na Jungle ou na Lane até o momento. Parece que teremos ali uma Corsica ou um Vox na equipe adversária, na equipe vermelha. Eles estão um pouco indecisos ali. Parece que vão escolher de cara um suporte ali para não revelar os outros heróis para a equipe azul. E tá aí, começaram escolhendo o Lance. E agora parece que vem uma Lyra ali. Então quem será o Jungle, quem será o suporte dessa equipe? É um mistério. A equipe azul escolheu um Vox logo em seguida ao fim. A equipe vermelha finalizou a composição com uma Castro. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou! As equipes já estão saindo da base e façam já suas apostas. Voltem na enquete que está aparecendo no card nesse exato momento. Na equipe que você acredita que irá vencer esse jogo. A equipe azul ou a equipe vermelha? Eu não vou dar minha opinião porque realmente não faço ideia de qual equipe tem a maior vantagem nesse jogo. É claro que a equipe vermelha tem uma boa vantagem aí no início. E já a equipe azul poderá ser mais perigosa aí entre o meio e o final do jogo. Então vamos ver aí quem leva a melhor nesse confronto. Vamos dar uma olhadinha aqui na lane no confronto do Vox contra a Castro. Que confronto lindo, hein? Quero ver quem vai levar a melhor. A Castro está com dificuldades de farmar ali. Até o momento ela só conseguiu um farm e o Vox está com seis de farm. Pessoal, se em algum momento eu ficar em silêncio ou o vídeo tiver um corte breve. É porque teve um barulho monstruoso aqui na rua de algum caminhão, algo do tipo. Eu moro em uma rua muito movimentada. Eu moro na avenida e aqui é muito barulho. Então em alguns momentos podem ter algum barulho alto demais. E eu posso acabar cortando aí um trecho do vídeo por esse momento. Mas não se preocupem que mesmo se eu tiver barulho eu não irei cortar uma parte importante. Como um confronto de um ATF, por exemplo. A equipe vermelha está em peso ali. O Lance acabou errando ali a sua primeira habilidade. Está recuando. O Finn também acabou errando. O Vox está tentando causar dano ali na galera. Enquanto o Finn faz a linha de frente. A Jolie ainda não saiu da sua jungle. Estava farmando. Agora sim, ela está chegando na lane. A Lyra e a Kestrel estão avançados. Olha a primeira habilidade da Jolie. Conseguiu dar stun nos dois adversários. E está aí as duas primeiras eliminações da partida. Dois minutos de jogo. E está aí duas eliminações. O jogo começou muito bem para a equipe azul. A Lyra e a Kestrel deu mole de ficar avançada ali com a vida baixa. Esqueceram que na equipe azul tinha uma Jolie. E está aí. Foram levar um stun e foram abatidas. O Vox está com pouquíssima vida. Está mais do que na hora dele voltar para a base. Comprar alguma coisa aí. Porque não dá para ficar na lane com pouca vida e sem nenhum item. O Finn está ali na base. Está parado. Está demorando um pouquinho. Espero que ele não tenha caído. Que volte logo para não estragar, claro, o jogo. O Lance está voltando para a sua jungle. Ele vai farmar. Ele está apenas com 5 de farm. Ué, está voltando para a lane, mas não tem nada lá. Cara, volta para a sua jungle. Na verdade, o Lance é o suporte. O jungle era a Lyra. Agora a Lyra ficou na lane. Ela trocou de posição com a Kestrel ali. Parece que a Kestrel estava tendo dificuldades de farmar na lane ali. De confrontar o Vox. E acabou trocando de posição com a Lyra. Vamos ver se essa mudança aí realmente vai dar certo. E está aí a Kestrel está farmando ali em sua jungle. E lá vem o Vox. Está saindo da base nesse momento. Ele comprou alguns itens ali de defesa, velocidade de ataque e uma bota. O Finn não quer sair da lane. Ele está vendo ali que é 2 contra 1. Então ele não quer deixar o Vox sozinho. Está auxiliando ele a todo momento. Estou vendo isso muito agora nessa nova atualização. Nuvem Glory 2.0. Os suportes estão ficando mais tempo na lane do que na própria jungle. Ih, rapaz. O Finn saiu com pouquíssima vida dali. E o Vox também. Mas a Jolly já está por ali. Já está próxima. Ela agora vai poder proteger a torre auxiliar para que seus aliados retornem até a base. Olha para isso. Olha o dano que o Vox está sofrendo, meu filho. Vai para a base ou você será abatido. E é isso que ele está fazendo. E agora a Jolly ficou sozinha para defender essa torre. Será que ela vai conseguir defender a torre? Eu acredito que sim, pois os adversários ainda não têm dano suficiente para levar a torre tão rápido assim. Então está tranquilo para ela proteger ali a sua torre. O Vox está ali saindo da base nesse momento. Comprou mais algumas coisas. E já está avançando para a sua lane. E o Finn está fazendo a linha de frente ali, meus amigos. Está fazendo a linha de frente. O Lance conseguiu aplicar ali o stun na Jolly. Mas ficou por isso mesmo. O Vox já está ali no mato saindo da jungle. Vai tentar fazer alguma coisa marcosa. Os adversários estão causando bastante dano com sua ressonância. A Lyra está com pouquíssima vida. O Lance também. A Jolly pulou ali em cima. Estão tentando abater os adversários. Mas não conseguiram. Ficou por isso mesmo, cara. A Lyra e o Lance saíram com pouquíssima vida. Foi por pouco. Eles quase foram abatidos. Quase foram eliminados. Mas está aí. O Vox conseguiu abater o suporte da equipe vermelha. E aumentou o placar para 3x0. As equipes estão se encarando ali. O Vox e a Jolly estão com pouca vida. O Finn está fazendo a linha de frente. A Jolly tentou utilizar a sua primeira habilidade. Mas não deu certo. Errou o pulo ali. A Kestrel já está retornando para a base. E deixou a Lyra sozinha. E o Finn conseguiu abater a Lyra ali. Perdemos esse lance. Mas não tem problema. O Lance tentou utilizar a sua primeira habilidade ali. Conseguiu aplicar o instante no Vox. Porém a Kestrel não acompanhou. Não conseguiu ali causar dano. Acho que ele não tinha a visão que o Vox foi atingido naquele momento. Ela já está descendo para a sua jungle. E irá dar continuidade a seu ciclo de farm. A Kestrel tem que tomar cuidado. Pois a equipe azul está ali no mato. Tem a Jolly e o Vox. Mas eles não tiveram visão da Kestrel. A Jolly foi para a jungle. E o Vox já está na lane. Dando continuidade a seu farm. E o Lance tentou ali aplicar o stun em cima do Vox. Mas acabou errando. O Finn já chegou ali para dar auxílio ao Vox. Afinal ele não pode ficar sozinho. Contra a Lyra e o Lance. Aí vai complicar muito a vida dele. E todo mundo está ali no meio. Começou uma TF. A Jolly pulou no meio. Todo mundo. O Finn puxou. Conseguiu acertar a sua primeira habilidade. A Jolly conseguiu abater a Lyra. E o suporte está levando muito dano. A Kestrel tentou utilizar sua ultimate ali. Mas não fez muita coisa. Não conseguiu abater ninguém. Mas o suporte foi abatido. Os dois suportes foram abatidos. A Jolly conseguiu eliminar o Lance. E a Kestrel abateu o Finn, meus amigos. Primeira eliminação. Primeiro abate para a equipe vermelha. O placar nesse momento está de 6 a 1. Em 8 minutos de jogo. A Kestrel está com pouquíssima vida ali. E está bem complicado para ela defender essa torre. Apenas com essa vida e sozinha. Mas o Lance já se aproximou ali. Então agora está tranquilo. A Lyra também chegou e já recuperou ali parte da vida da Kestrel. A Jolly está na jungle farmando ainda. Mas daqui a pouco ela chega aí. E o bicho vai pegar mais uma vez. Na minha visão, a equipe vermelha tem que agressivar mais uma. Mas espera aí que o Finn puxou. Todo mundo conseguiu aplicar ali o Stank com sua primeira habilidade. O Vox utilizou o seu ultimate ali para silenciar a galerinha. E a Kestrel utilizou o seu ultimate. E não fez lá muita coisa. O Vox está conseguindo aplicar alguns ataques a longa distância. Mas não está empilhando. Ele ainda não tem nenhum item aí para empilhamento. Ele fez um atornado de cara. Será que foi o melhor item para esse jogo? Cara, não sei não, hein. Se atornado foi a melhor escolha. Eu começarei com a Soroblade. Que isso? Olha o que a Jolly fez, meus amigos. Que tripla eliminação maravilhosa com a utilização ali da ultimate. Ela conseguiu um ace. Ela bateu todos os adversários. Conseguiu ali levar a torre. E provavelmente eles vão conseguir levar mais uma torre, hein. Que isso? Que ultimate bem utilizado ali da Jolly. Conseguiu utilizar o ultimate no momento exato. Que os adversários estavam totalmente desalinhados. A equipe azul agora está recuando. A equipe vermelha está chegando. O próximo ali o Lance já tem a visão deles. O Finn está lá no meio. Puxou, mas está dando uma recuada. Ele não tem chances de ser abatido. O cara é muito tanque. O Finn aguenta muita porrada. A equipe azul está toda ali no mato. E a equipe vermelha só tem a Lyra e o Lance. O Lance pulou ali no meio. Ele agora deu uma recuada. Ali é o que ele realmente tem que fazer. Tomar muito cuidado. Que o jogo já está bem complicado para eles. Muito complicado mesmo. A equipe azul não foge à batalha. Eles estão aguardando apenas para que a equipe vermelha inicie. Eles não querem iniciar o confronto. Eles querem que a equipe vermelha dê início à batalha. E parece que é isso que vai acontecer. O Lance e a Lyra estão indo para ali sem a Kestel. Isso é suicídio, meus amigos. Não faz isso. A Lyra utilizou sua segunda habilidade ali. O Lance está no meio. Todo mundo sofrendo muito. O dano ultimate da Kestel não fez nada. Olha o dano agora do Vox com os dois inimigos ali marcados. Com a ressonância. Ele está atacando a longa distância. Essa Kestel está tentando fazer alguma coisa. Olha o que a ultimate da Jolie fez, meus amigos. Foi um ace. O Vox conseguiu também ali uma eliminação. Eles já estão partindo para cima da Gold Mine. Cara, a ultimate dessa Jolie CP está sendo decisiva nessa partida. Está causando um dano monstruoso. E sem dúvida alguma está fazendo toda a diferença nos confrontos na TF. E com isso, a equipe azul ganha mais uma vantagem em cima da equipe vermelha. O placar até agora está de 12 a 1 em 11 minutos de jogo. Está sendo uma pequena surra aí, hein? Se o jogo continuar assim, não irá passar dos 15 minutos. A equipe azul está agressivando demais. O Vox até agora não fechou nenhum item. E mesmo assim está conseguindo aplicar um dano bacana. Espero que ele feche um item logo. A galera está indo ali para cima junto com o Lince mais uma vez. Eles não podem fazer isso a todo momento. Eles têm que aguardar a Kestrel ali. Tem que ser os três juntos. Tem que ser três contra três. Dois não podem. Eles iniciaram mais uma vez. A TF a equipe vermelha está perdendo. Mas mesmo assim não foge a batalha ultimate da Jolie de novo. Olha o que a Jolie está fazendo, meus amigos, com essa ultimate. Meu Deus, é um dano monstruoso. Tem apenas o Lince. E agora ele foi abatido também. Mais um Ace para a equipe azul. Agora o placar é de 15 a 1 em 12 minutos e meio de jogo. A vantagem que a equipe azul está tendo sobre a equipe vermelha até o momento está sendo grandioso. Monstruoso. Se o jogo continuar assim, vai acabar realmente bem cedo. Vai acabar os 15 minutos. A equipe vermelha chegou ali para tentar proteger a sua torre. Mas não adiantou. A torre caiu mesmo assim. Eles agora vão tentar iniciar mais um ADF. Será que agora vai dar certo? Conseguiram ali aplicar a ultimate. O Lince conseguiu aplicar um instante em cima da Jolie. Mas ela conseguiu escapar. E quem vai ficar para pagar com o Telfin foi abatido. A Jolie conseguiu a sua ultimate nesse exato momento. Será que ela vai utilizar agora? Ela está esperando o momento certo. Mas eu acho que ela vai usar agora, hein? Os adversários estão com pouca vida. É o momento exato para a utilização dessa ultimate. E está aí. Mais uma dupla eliminação da Jolie com a ultimate. Cara, uma Jolie CP é muito forte. Essa ultimate dela é muita apelação. Isso é um Kamehameha, meus amigos. O Goku ficou com inveja dessa habilidade. No momento que essa partida se encontra, eu não vejo como a equipe vermelha pode virar esse jogo. Realmente a vantagem, sem dúvida alguma, está para a equipe azul totalmente. A Jolie está com um frag de 12 barra zero. Meus amigos, é 12 barra zero. Ela matou demais nessa partida. Em 14 minutos de jogo, 12 eliminações. E o Vox está com 4 eliminações. O Vox fechou ali um breakpoint de cara. Olha a ultimate da Castro. Pegou na coluna direita do Vox ali. Causou um dano razoável. O fim puxou todo mundo. Olha o dano mais uma vez. A equipe azul está tentando agressivar, mas ela também está sofrendo muito dano. Eles continuam agressivar no ultimate da Jolie. Mais uma boa eliminação. Não foi dupla eliminação. Que a eliminação ali acabou ficando para o Vox. Foi dupla eliminação ali para o Vox. E o suporte da equipe azul acabou sendo abatido também. 20 barra 3 é o placar geral das equipes. A equipe azul, sem dúvida alguma, tem total domínio nesse jogo. Estão levando a Kraken nesse exato momento. A esperança da equipe vermelha é reviver e chegar até a Kraken antes que ela seja capturada. E tentar roubá-la da equipe azul. Essa é a única chance... Ih, meu amigo, você desperdiçou sua única chance de roubar essa Kraken. E está aí. A Kraken é da equipe azul. Agora a equipe azul tem uma grande vantagem não só de ouro kills, como também tem a Kraken em jogo com apenas duas torres da equipe adversária. Então segurem na cadeira porque agora vem chumbo, meus amigos. Vem chumbo porque eu acho que não tem chance da equipe vermelha conseguir segurar essa Kraken e os três adversários. Eles tentaram durante o jogo, todo o jogo, mas não conseguiram vencer nenhuma das TFs. Conseguiram apenas três eliminações em cinco ou foi seis TFs que aconteceram. Perderam todas as TFs e agora eles vão tentar focar. E que é isso? Se separaram mais uma vez. A Castro ficou lá atrás. Olha o dano que está sendo causado. O ultimate do Vox conseguiu silenciar todo mundo. A ultimate de Alidadeoli conseguiu abater o suporte. A Lyra é a próxima a ser abatida, mas ela utilizou o portal ali e conseguiu escapar. Mas não, eles conseguiram acompanhar ali, vão conseguir eliminar os dois. Tá aí, a Lyra foi abatida, apenas a Kestrel conseguiu escapar. Porém a torre está sendo castigada pela Kraken que está com sua vida quase cheia ali. Não está nem na metade, meus amigos. A segunda torre já foi derrubada também e agora resta apenas o cristal inibidor. E ele vai ser destruído também. E tá aí, vitória para a equipe azul. Sobre a equipe vermelha, uma vitória esmagadora. A equipe azul venceu com o placar de 22 barra 3 em 17 minutos de jogo. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens bem gloriosos. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então desce aqui embaixo, dê seu joinha. Comente aqui abaixo o que você achou sobre essa partida. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma futura novidade. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!